Jay, mas por que a gente não assume o panza? Há preconceito com a coisa de casa Do mesmo jeito que ardiles em tempos foi massa Quando não era só panela que movia massas Do mesmo jeito que assumimos o termo marranzas Quem nos disse que panza não é uma cena fixe Está nos ossos das teirazinhas, faça um raio X Acreditamos que panzeiro é paneleiro mix Não sai sucata, as senhor rainhas como o Dabo disse Houve tempos que se bombava a música alcarreta Que se exaltava sempre a nossa grande marrabenta Alguns mudaram a vertente e mergulharam a seca Ridicularizamos, despidamos e apagamos, mega Deixo a falar-vos o que eu acho realmente estranho Que eu não acredito, mas acontece cá no meu país É defendermos esta arte do americano E desprezamos o que realmente é moçambicano, man Não vou deixar o panza morrer Consumo só se for a nossa maneira Não vou deixar o panza morrer Consumo só se for a nossa maneira Não vou deixar o panza morrer Consumo só se for a nossa maneira Não vou deixar o panza morrer Consumo só se for a nossa maneira Menor respeito todos os pontos de vista Meu ponto de artista é que o tempo de vida da nossa arte acaba em qualquer momento Se continuarmos a fazer figuras obscuras, imaturas e conteúdo para chamarem casamentos Já perguntaram se eu fosse ministro da cultura Na atual conjuntura da música e deste movimento O que eu faria, man, se mudaria algo, man, não mudaria O alvo se continuaria em palco ou se mudaria o papo teria espalhado Mas não haveria espaço ou motivo escasso para descontentamento Eu faria primeiramente com que se passasse o conteúdo nacional É 90 e não em 25% A minha cabeça pesa, rei de pôr cartas na mesa Mas vejo na mesma o desinteresse que a cultura creia e se prevaleça Não vou deixar o panza morrer Consumo só se for a nossa maneira A minha cabeça pesa, rei de pôr cartas na mesa